Se você abastece o carro com álcool ou gasolina, por um centavinho a mais, vale a pena usar a versão aditivada. Na maioria dos postos, a diferença de preço é bem pequena e a vantagem é que o combustível aditivado ajuda a limpar e conservar o motor do carro. Quem explica é o Márcio. Ele tem um melhor desempenho e uma vida útil maior. Então, ela está mais relacionada com a manutenção do motor do que com a economia do carro. Dono de uma oficina, ele explica ainda que cada veículo vai ter um rendimento melhor com determinado tipo de combustível. E o ideal é anotar a cada visita ao posto como está o desempenho do carro. A gasolina premium, ela é uma gasolina mais cara realmente, mas ela dá uma performance muito maior para os veículos. Então, também nesse caso é necessário você fazer uma avaliação se ela compensa no seu veículo. Existem hoje alguns veículos com tecnologia mais avançada que exigem a gasolina premium. Além da boa escolha do combustível, outros fatores também podem ajudar o carro a ficar mais econômico. Como, por exemplo, está sempre com a manutenção em dia do motor. Esse é o exemplo, né Márcio? O que é possível olhar aqui no dia a dia, estar observando o que vai deixar o carro mais econômico? Manter a manutenção preventiva em dia, verificar limpeza dos bicos, velas, cabos de velas, bobina, enfim, toda a parte de funcionamento do motor. Quando isso não é feito, o que pode acontecer com o carro? O veículo pode ficar com consumo alto, né? Ele pode perder a sua autonomia, né? E os pneus? O que a gente pode dizer dos pneus? Eles vão fazer alguma diferença também na hora do consumo, do carro ficar mais econômico? Sim, sim. O carro que se encontra com o seu alinhamento em perfeito estado, né? Ele vai evitar resistência ao rolamento e isso evita o excesso de consumo do veículo. O veículo fica melhor, a sua autonomia melhora. Gilberto trouxe o carro para alinhar e balancear. Para deixar o veículo mais econômico, ele conta sempre com uma boa manutenção. Sempre eu trago o veículo para a oficina, faço todas as revisões em dias, eu sou muito cuidadoso com isso, porque isso ajuda muito na economia de combustível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.